No Midway você encontra o presente perfeito pra sua namorada e ainda concorre a três supercarros importados. Nossa! São quase 300 lojas e os melhores preços pra você achar o presente perfeito pra ele e concorrer. Nossa! Fácil, hein? Quem sabe você se dá bem? E muda sua vida pra melhor. Muito melhor. É só comprar e concorrer. Namorados Midway Mall. Os melhores presentes, três supercarros pra vocês. Tchau.